Quando eu fazia vídeo de jogos em 2014, o pânico influenciou muito na edição dos vídeos que iam pra internet. Porque eles botavam aqui, eles botavam os memes. O gato, o poço, não sei o que. Cadê o chinelo, cadê o chinelo? Essas paradas todas assim, eles faziam umas inserções nos vídeos, que a gente da internet gostava daquilo e fazia também. E tinha uma risada do Carlos Alberto, que era muito específica, que era assim, a gente procurava assim, a risada que quase matou o Carlos Alberto. E era você, cara. É sempre você, na verdade. Quando a gente pesquisa lá, risadas absurdas do Carlos Alberto, é sempre o Paulinho Gogó, cara. É o seguinte, o Matheus Serra também faz esse esquema. Você tá fazendo também, cara? Eu tô aqui hoje porque o Matheus Serra ficou preso, né? Eu não sei porquê. O Matheus Serra não ficou preso na Política, pelo amor de Deus. Não tá preso com drogas. Ele ficou preso num voo e eu... Seria o Matheus Serra, né? Seria o Matheus Serra. Aliás, uma piada que eu usei na fritada, foi com o Matheus Serra. Cara, sensacional. O Matheus Serra, que até vou dar o crédito, quem me deu essa piada foi o Rafael Carvalho. O Mané Marreco. Rafael Carvalho. Beijo, adorei essa piada. Beijão, meu camarada. Olha a piada que ele me deu. Eu saí da praça em 2020. Sabe que ele fez bariado. Eu saí da praça. Eu falei, o Matheus Serra se livrou de 80 quilos que incomodavam muito ele. Tirou o Paulinho Gogó da praça. Ela tá na fritada. Ele perdeu 80 quilos que incomodavam demais ele, depois que o Paulinho Gogó saiu da praça. E o próprio Matheus já contou isso também em alguns. É, eu defini ele replicar. Uma piada muito boa. Por que que era tão... É porque como é que é o esquema ali? O Serra já me contou que, assim, ele faz questão de não saber o que vai rolar, assim. Eu tenho uma noção, mas não... Antigamente eu fazia os textos do Magalhães e do Valezim, os redatores top da Praça Nossa. Eles estão lá até hoje. Estão lá até hoje, meus camaradas. E o personagem é uma criação minha, da rádio. E o Magalhães e o Valezim iam escrevendo para o personagem. Teve uma mudança que o Carlos Alberto pediu para eu fazer um jogador de futebol. Com o Paulinho Gogó. O Paulinho Gogó, que foi um conselho do Goliza, eu vou te contar se você lembrar de me perguntar isso. O Paulinho Gogó virou jogador de futebol na praça. E depois virou técnico de futebol. Com as meninas, né? Jogando as sereias do Society. Entrava ali. E aí eu consegui arrumar um bordão que era... Tá no contrato? O contrato é assim. Se tá, tá. Se não tá, não tá. Isso aqui me deu uma segurada, o bordão. Só que foi passando o tempo, o Carlos Alberto percebeu que os bordões de futebol, os redatores não têm como inventar um bordão de futebol. Eles estavam usando o que os narradores usam, né? O que os futebolistas usam, né? Tá na banheira, entrou de peixinho, tava adiantado, subiu no primeiro pau, no segundo pau, entrou de carrinho. Então, isso tava ficando já repetindo. Não tem como o redator inventar um termo pra ter identificação. E aí, quando acabou a Copa do Mundo, que foi um quadro criado antes da Copa do Mundo, quando acabou a Copa do Mundo, o quadro começou a não ir ao ar. Na terceira, aí mudamos o rumo, fizemos a imobiliária, Lava Jato e uma outra empresa. Então, deixou de ser futebol, mas não tava rolando. O Carlos Alberto me chamou e falou assim, cara, o quadro não tá rolando, você acha que acabou a graça? Eu falei, não, não acabou a graça, acabou o argumento. Acabou a Copa do Mundo, já esvaziou. Brasil não foi campeão. E os termos estão se repetindo, porque o redator não tem como inventar um termo de futebol. Aí ele, pô, o que você sugere? Aí o cara perguntou, o que você sugere? Eu falei, cara, e agora? O que eu vou sugerir? Aí na hora me ocorreu isso. Como é que você faz lá na Rádio Tupi? Eu falo, ah, eu entro, eu faço o que eu tenho que fazer. E no quadro do Paulinho Gogó, eu entro de improviso, dou os aniversários e conto uma história. Então, o apresentador, ele só faz a escada neutra pra mim. Aham, e aí? Como é que vai? Como é que foi? Tá, ele não pergunta nada fora do contexto. Tipo assim, se eu falar que fui nadar, ele não pergunta. Em rio ou piscina? Porque isso pode me tirar do fluxo, né? Então, ele não, vamos fazer então. Como é que é? Me conta uma história então aqui no camarim. Aí eu contei uma história pra ele no camarim. Fô, beleza. Então, a partir de agora, é assim. Aí eu entrei, contei uma história. E a partir desse dia, ele falou, ó, a partir de hoje você não precisa mais me contar. Entra com as tuas histórias e eu vou só me divertindo com você. Vou brincando contigo e dando presença. Tipo, o que é isso? Tá maluco? Não, pelo amor de Deus. Não, olha, entendeu? Ele é fera pra caramba. Ó, escada maravilhosa. Chico Anísio. Tive a honra de trabalhar com ele. Mas Carlos Alberto de Nova. Pá escada, bicho. É um negócio absurdo, cara. Absurdo. Absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Porque ele... Tu vem, ele pá, joga. Aí tu vai, pá, que é isso? Pá, não! Cara, aí tu vai crescendo junto. E aí eu comecei a fazer isso. Não sei quando que o Matheus entrou. Não sei se foi em 2010. Eu estava em 2004, 2011, mais ou menos. O Matheus entrou fazendo o texto de redatores. Ele mandava o texto dele e os redatores arredondavam. Depois o Matheus começou a fazer também de improviso. Hoje você está começando a fazer de improviso também, tá? É, eu, quando eu fui fazer o primeiro como convidado, ele falou assim, eu não me conta, eu quero ver o Rinaldo, porque ele já tinha essa vivência com vocês. É, isso também é a H do Carlos Alberto, que aí é menos um texto pra ele decorar. Cara, sabe o que é bom? É bom pros dois lados. É bom pros dois lados. Vou te explicar por quê. Não tá marcado. É bom porque, é claro, é uma coisa a menos. Ele é um cara que é incrível. Não entendo como é que ele consegue decorar 10 skeds de todo mundo. Ele sabe a fala de todo mundo. E decorar pergunta é pior do que decorar resposta. Porque a pergunta seguinte pode ser que não tenha nada a ver com a pergunta. Como é que você decora essa sequência de pergunta? Ah, que hora que você chegou lá? Tá bom, me responde. Que hora que você chegou lá? Exato, 10 horas. 10 horas. Cara, mas eu tava pensando aqui, tu já levou... O chiclete pra... Entendeu? É isso. E ele decora, irmão. E ele decora a pergunta, exatamente. E a deixa. A deixa é certinho. E aí, eu... Pô, pra mim, eu agradeço a vocês, né? Essa deixa porque acabou que ele me dá essa liberdade. O que é o bom também pra mim? Porque quando eu erro, ele também não sabe que eu errei. Tu puxa uma coisa da tua cabeça, né? É, às vezes eu esqueço, me dá um branco, eu meto um louco lá de outra coisa. E ele também não fica sabendo. Facilita pra todo mundo. Facilita pra todo mundo. Exato. Eu acho que o Cris também tá fazendo. O Cris Pereira também, é. O Cris Pereira. E aí, o fato dele não saber o que vem é o que causa aquela risada destruidora. Porque, às vezes, eu... Por exemplo, uma época... Ele tava... Ele tinha se separado. E depois ele tinha voltado. Pra ex-esposa, né? E eu entrei, eu entrava de improviso, eu entrei com o telefone. Opa, beleza. Peraí, Casal B. Ele tava no banco. Peraí, Casal B. Tudo bom? Fala aí, Chico Virilha. Ó, tô conversando com o Casal B aqui e depois eu vou pro pagode pra te encontrar. Ué, tu não vai pro pagode? Como assim, tu não marcou comigo? Tu tá onde? Ué, tá na tua casa? Na tua casa com a tua mulher. Tu não tinha separado da tua ex-mulher, ô Chico Virilha? Ah, tu voltou pra ela? Ah, tu voltou pra tua ex-mulher, né? Ó, Chico Virilha, não tem nada a ver com a tua vida, não. Mas o cara voltar pra ex-mulher é muita falta de criatividade, beijo. Acertava na testa dele. E aí ele... Mas tem uma história que tu conta na praça que... E aí ele erri de verdade. E aí tu falando que... Quer dizer, o Paulinho Gogó falando que se separou da nega Juju e tudo mais. Não, tem uma também que eu falei assim... Casal B. Fui pro cinema com a nega Juju. Aí cheguei lá, a gente tava vendo aquele filme de educação corporal. Manja, aquele negócio do atriz. Dito, sexual. Então eu tava vendo aquele filme educativo. Aí tô lá no cinema, escurinho, eu e nega Juju. Pá, coisa e tal. Daqui a pouco a Ná já aprumou, irmão. A Ná já aprumou, Casal B. Sabe a Ná, quando o percurso fica assim, largo, assim, fica enlarguecido? Aí ele, sei. Então, a Ná já já tava assim. Tudo no escurinho, no cinema. Casal B. Aí fui no ouvido dele. A nega fez uma gulosa. Meu irmão, ele tomou um tiro na costela. E eu fiquei no ouvido dele. Aí eu fiquei no ouvido dele. Falando, né, o que tinha que fazer. Ela fez, ela fez. Foi, foi. Foi um endocuspia. Ela fez um endocuspia. Naqueles que descem molhando e sopam secando. Aí eu fui dando porrada nele, assim. Tiro em cima de tiro. E são esses memes que qualquer coisa... É, que nem o baldezinho. Rinho, rinho, rinho. Caralho, sensacional. Isso vai pra TV e foda-se. Não, mas não teve palavrão. Não teve palavrão. É, teve duplo sentido. Foi uma coisa que eu descobri também. Uma criancinha não ia saber o que é isso. Foi uma coisa que eu descobri. Quando eu comecei a fazer a Escolinha do Professor Raimundo, cinco horas da tarde. Criança pra caramba. Seu boneco não queria o Lug de Paulo, meu amigo Lug de Paulo, que eu não vejo há 200 anos, deve estar muito bem. Tomara que esteja. Ele falou, Manfrini, eu não quero mais fazer show de circo. Ele fazia seu boneco. Seu boneco era explosão nacional. Aí eu vou pra galera e coisa e tal. Ligadão nas quebradas. Ele falou, não quero mais fazer show em circo. Eu já fiz muito. Vou te apresentar o Serginho, que é o cara que vende show em circo. E eu comecei a fazer circo, cara. Eu fazia quatro circos por dia. Na época da Escolinha, todo dia, cara. Saia de um circo e ia pra outro. Saia de um... Fazia 20 minutinhos, né? O circo fazia os números dele que eles têm e eu fazia o começo, ou o final, ou o meio, dependendo do roteiro. Só que era muita criança. Então, o Paulinho Gogo, ele pegava muito leve na Escolinha. E eu parei de fazer show em circo porque eu queria fazer show pra adulto. Por inexperiência, eu comecei a pegar muito pesado. E, às vezes, desnecessariamente. Por falta de prática. Meu irmão, era... Temperatura alta. Apimentado, meu irmão. E, às vezes, muito pesado. Mas pesado demais. Aí, o Néstor da Capitinga falou assim, ó... Até contei isso, não sei pra quem, esses dias aí. É... Ó... Cuidado pra você não pesar a mão. O palavrão, ele é... Ele funciona quando ele é bem colocado. Se você falar o palavrão... A torta é direito, a pessoa ouve o palavrão. Se a pessoa ouvir um palavrão e ela ri muito, ela não ouviu, ela não percebe que ouviu o palavrão. Então, o Néstor da Capitinga foi me orientando nessa situação também. Aí, eu falei, cara, mas eu comecei a falar... Como é que eu... E aí? Como é que eu vou fazer? Então, eu comecei a fazer show de humor pra adulto, como eu tinha trazido algum público da escolinha. E a criança no show. E eu comecei a ficar constrangido com aquilo. Eu comecei a arrumar as analogias. Né? Ó, tava batendo uma virilha com a nega Juju. Pô, olha... Pô, a criança ouve e ela não entende, né? E, porra, eu cheguei em casa de madrugada, meu irmão. A nega... A nega Juju entortou o percoço da girafa. Fiquei até 5 horas da manhã. Só parei quando chorei o branquinho. Entendeu? Olha, é pesado... Assim, a essência, mas não tem. Ela suaviza. Então, fica até na cabeça do espectador que imagina a situação. Eu acho até... Pra mim, eu acho até... Eu me divirto até mais falando esses termos. E, claro, mexe com a surpresa de quem tá ouvindo também. Exatamente. Tem uma... A pessoa que faz a analogia, ela que faz o link, né? O output, quem tá ouvindo também... Pô, olha que legal, né? Que ele foi achar esse trocadilho.